oi minhas lindas e lindas no meu canal tudo bem com vocês espero que sim prazer eu sou a andréa e sejam todos bem vindos ao meu então pessoal hoje traz um vídeo aqui né bem bacana mesmo nesse vídeo vai ser tá que eu fui desafiado pela minha amiga gisele tá do canal gisele pimenta tá bom que vai ser um vídeo mostrando meus três perfumes favoritos ou que os três perfumes que eu tô usando né que eu mais gosto de usar aí no momento eu vou estar trazendo aqui pra vocês tá bom então espero muito que vocês gostem desse vídeo já já vai deixando bastante gostei pra gente tá bastante mesmo que isso é muito importante o canal tá bom e se inscreve aí embaixo também se não for inscrito e vem fazer parte da nossa família pra você não perder nada e ative o sininho de notificações então bora lá pra esse vídeo e esse vídeo foi desafiada por ela pra minha amiga gisele tá e tá tendo gente esse desafio aí com mais quatro meninas que eu vou deixar o link do canal delas tudo aí na descrição pra vocês correrem lá tá pra poderem assistir tá bom depois que vocês verem o vídeo aqui tá então assim é vai tipo assim meio que em ordem né vai uma primeiro coloca lá vai ser postado né depois vai a segunda depois vai a terceira e depois a quarta então mas vocês vão vendo aí conforme vai sendo postado tá bom então vou deixar o link das meninas aí tá que é gisele pimenta tá canal delas vão amar gente amor de pessoas gisele nossa tá bom então vão lá que vai tá aí também na descrição tá bom e também vou deixar o canal da minha linda gente se o mar a batista tá bom o canal o link do canal dela vai tá aí tá bom a visitar ela daquela força pra ela tá coloca lá no canal dela hashtag vim pela andréia cinco ficou muito feliz tá bom e também o canal da fravida minha linda frava furacão gente tem ótimos vídeos lá gente se vão amar o canal dela tá tudo aí na descrição tá bom então esse vídeo aí vai ser nesse desafio aí não vai ser com esses canais aí então tá então bora lá pra esse vídeo chega de enrolação né então gente vamos lá então começar né aqui né que eu vou começar pelo o primeiro aqui gente que é esse daqui gente olha que belezinha até de bolsa assim né então eu gosto muito esse perfume pequenininho assim gente que eu uso no dia a dia aqui né e também pra levar na bolsa né muito bom que ele é bem prático e pequenininho que é esse daqui ó que é dessa caixinha aqui que é da jequiti que esse é o fantasy né é o bem me quer com brilho que é o fantasy da jequiti que é esse daqui ó tá então é muito gostoso jeito bem gostosinho ele viu ele é um meio um pouquinho doce sabe é mas bem a gente pensa num cheiro que tá aqui velho se o vídeo transmitir esse cheiro para vocês que que delícia que tá aqui viu ó ele sai um pouco doce gente eu não sou assim muito assim chegada sabe uso assim mas eu sou muito chegando em perfume doce sabe perfume mesmo que eu adoro gente tá às vezes vai falar assim nossa meu deus ela é doida mas não gente eu amo mesmo de paixão mesmo que eu amo mesmo é perfume masculino gente isso mesmo eu não sou muito chegada em perfume feminino né comprei esse pra experimentar mas ele é bem gostosinho bem cheirosinho bem gostosinho sai um pouco doce mas é porque assim eu particularmente eu não sou muito chegada em perfume feminino por ele serem meio doce né eu amo gente de paixão sempre gostei de perfume masculino gente ai eu senti aquele cheiro assim sabe cheiro não forte mas um cheiro marcante né então eu amo gente perfume masculino então se vocês querem me presentear e aí gente com perfume tá tá se de perfume masculino por favor tô brincando tá gente mas eu amo perfume masculino mas ele é bem cheiroso olha gente ele é bem marcante mesmo esse um viu da bmq então agora o segundo perfume gente né que tô gostando aí bastante né que tô gostando aí bastante né e assim é o meu marido vai lá e compra perfume para ele também e já falando tá então compra já né a gente usa junto nós dois né porque eu gosto de perfume masculino né então que ele usa também se o que ele gosta também é quase o mesmo gosto que o meu sabe pra cheiro então a gente acaba aqui usando mesmo então agora o segundo perfume gente que é esse aqui também ó ele é bem pequenininho que gostoso ó também de bolsa ó né eu só não tenho a caixa dele porque rasgou também é da jiquiti esse aqui ele é masculino gente ele é o malt bourbon que é esse daqui ó não sei se vai dar pra ver aí escrito gente pensa num perfume delicioso muito gostoso mesmo achava que não era muito bom o perfume da jiquiti não mas são bem gostoso viu ele tem um cheiro tão bom ai sabe que marca gente aí sabe como pra experimentar como ele é muito bom né gostoso então esse aqui ele é de bolsa aí a gente foi lá e comprou esse grande aqui gente esse grandão mesmo que ó já tá também usado um pouco que é o mesmo desse daqui ó ó vocês podem ver aí ó o malt bourbon né que é o mesmo gente também então ele é muito gostoso gente ai ai que delícia eu amo esse perfume gente que perfume maravilhoso esse daqui gente se vocês tem dúvida em comprar ele pode comprar que é muito bom viu pra dar de presente ou pra vocês mesmo se presentear então ele é muito gostoso esse perfume muito cheiroso mesmo e também gente né agora o terceiro aí que já até acabou gente eu fiquei só com como é que fala só com a embalagem dele que eu fiquei com dó de jogar fora né ele acabou tudo gente que é o que mais usava mesmo gente eu amo esse perfume gente de coração ó amo mesmo que é esse daqui ai meu queridinho boticário patrocina a gente por favor ai gente esse perfume é um arraso meu deus muito muito bom gente olha você abre ai gente fica o cheiro ficou lacrado sabe na lata e ele acabou gente já faz já faz um tempinho já alguns dias já que eu usei eu joguei fora né o vidro né eu não fico guardando o vidro não gente eu só guardo assim quando é bonitinha a embalagem que dá pra você colocar alguma coisa aqui dentro né bastante coisa na latinha só tá o papel aqui ó ainda tá o papel ainda gente tá vendo ó mas ó dá pra você guardar alguma coisa aqui dentro ó você tampa olha fica bem fechadinho gente então ele é muito muito bom mesmo amo esse perfume o egeo masculino o egeo feminino gente comprei uma vez também não gostei que ele é muito doce não gostei mesmo então agora o egeo masculino amei gente cheiro dele é muito muito bom nossa muito bom mesmo e um também que acabou também que eu também usava eu gosto muito né comprar mais um dele que é o malbec também que eu amo de paixão gente nossa malbec quase gente esse perfume ele é uma delícia né pra vocês verem que eu gosto muito de perfume masculino né gente esse foi o vídeo aí né dos meus três perfumes favoritos aí né que eu tô usando no momento tá né aqui eu mostrei aqui os foi quatro né que eu mostrei mas esse daqui né a gente espera aí com esse daqui mas é porque esse e esse daqui são o mesmo né então são três perfumes aí tá do momento aí que eu tô usando tá bom então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo mesmo tá foi feito com muito amor e carinho pra vocês tá bom né que foi aí né em colaboração com as meninas né que eu fui desafiada aí pela gisele tá bom adorei né fazer o vídeo aí né mesmo e espero muito que vocês tenham gostado mesmo e não se esqueça de ir lá no canal das meninas que vai tá tudo aí na descrição tudo certinho pra vocês tá bom ir lá prestigiar elas também e deixar mega joinha pra elas merecido tá gente então espero muito que vocês tenham gostado mesmo tá bom um forte abraço pra todos aí tá fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês todos que me acompanha aqui né que sempre estão comentando aqui embaixo né muito obrigado mesmo e comente aí se vocês gostaram gente desse vídeo né que eu quero saber a opinião de vocês tá bom isso é muito importante pra mim comentem né se vocês algum tipo de vídeo que vocês querem também que eu vou tá procurando trazer tá então esse ó mil beijos mil beijos pra vocês tá ó mil corações pra vocês tá Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo então tchau 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 tchau